Nós vamos receber com muitas palmas a famosa a usurpadora Gabriela Spanich Spanich, vamos ver? É fácil olvidar como chega a esta casa Não se trata, só a vez de mentes Somos divas Na cabeça está sendo sola Na diva é sempre brilhada Más de mil rosas en mi habitación Reportan si algo el sol ya en él Se eu não visto, não está em coleção E tudo me queda bem Baby, me espera a gente De noite em Buenos Aires, de dia em París Direito ao after party Com meus dedos Esquivando os flashes Ao sair E tudo me sai bem E tudo me... E tudo me... Não me digas que me dá E me perguntar E me deixei em casa Coração de cristal Não é saudável E me perguntar E me perguntar E a atriz Gabriela Spanich Interpreta a usufadora Chegou hoje ao Brasil E a atriz Gabriela Spanich É uma das atrizes mais famosas do México Na novela Auxo E uma minifada Subindo-se a la cima Pero sem ascensor E a bella não se nace, meu amor E na vida soñada Que me pode culpar E deixei em casa Corazão de cristal E na vida soñada E não deixei em casa A essas alturas De minha vida não necessito De nenhum homem Que venga a rescatarme De uma soledade Que neste momento é aqui Você é extremadamente fantasiado. 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 Você é extremadamente fantasiado.